A Noite Tá Boa A Noite Tá Boa A Noite Tá Boa A Noite Tá Boa Tem Reggae Do Bom A Vibe Positiva Que Comanda Nosso Som Hoje Tem Lua E A Lua Tá Cheia A Noite Tá Boa Dançando Com Você Coladinho A Noite Inteira ah e e agora oque eu vou fazer tocar e se sl refugees marley pra VOCê e agora oque eu vou fazer tocar e se sl ashamed marley pra VOCê Ê Ê Ê Ê solta os ded que Eu quero ver Ei, 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 esse cabelo todo revexê Ei, ei, solta os dreads que eu quero ver Ei, 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 esse cabelo todo revexê Trumbo Reggae do A noite tá boa, tem reggae tão bom A vibe positiva que comanda o nosso som Fungi tem um ar e a lua tá cheia Dançando com você coladinho a noite inteira E agora o que eu vou fazer? Tocar a tristeza, love, vou fumar, lembrar você E agora o que eu vou fazer? Tocar isso, love, vou fumar, lembrar você Ei, 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 solta os dreads que eu quero ver Ei, 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 esse cabelo todo remexê Ei, 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 solta os dreads que eu quero ver Piscinha e cabelo todo revexer